A todos os nordestinos e a todos os amores espalhados pelo mundo, sigam Limão com Mel, porque isso aqui é eterno, é um dos maiores tesouros do nosso nordeste, e eu estou muito honrado de tê-los aqui, porque agora eu vou curtir. E a tarde, esse amor que eu vou fazer... Adão, sempre mais, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não queria, pode mais, E a tarde, esse amor, sei que nada acabou, sei que nada acabou, E a tarde, esse amor, sei que nada, eu vou fazer... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vai dar um banho nela, ela bebeu demais, não é, amor? Eu disse a ela que não bebeu. Contem, contem. Dá um banho nela. Eu disse a ela, não beba. Dá um banho. No instante, acorda. Água charlada, no instante, acorda. Dá um banho nela. Melhorou. É hora de dormir. Ela bebeu demais. Eu não sei se é grande. Ela bebeu. Ela está apertando o caminhão. A Nicole dele disse. É aquela coisa. Eu não sei. Ela está apertando o caminhão. Bem de cedo, ela se levantando. Eita, amor. Eu não vou entrar nesse ideal. Ela está bem de cedo, não me engano. Olha aí, minha. Ajeita. Ajeita. Ajeita ela aí. Ajeita. 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 Leve essa mulher para tomar um banho, amor de Deus. Cachaça errada é essa? Bem-vindo. Aqui é assim, meu amor. Aqui é assim. Tudo bom, meu filho? Você vai tomar um banho com vergonha e descansar, cachaceira safada. Uma mini treta você arrumando aqui no evento. Vai pegar quem, mulher? Você tem lá tamanho para pegar ninguém? Bianca Nicole. Ah, arrumando confusão. Tomar uma cachaça e ficar doida. Segura a banheira. Ela vai quebrar a banheira, falou? Ô, nem levante. Bianca Nicole vai me pagar. Quem vai pagar é você amanhã, safada. É comendo treta. Pega só o mim faltava. Vai pagar. Vai tomar um banho, mini cachaceira. É, gaíra. Bianca. Ah? Eu nunca vi uma coisa dessa minha vida. Eu nunca vi uma coisa dessa minha vida. Cadê o tênis dela? Vem, rapazinha. Vai, Gabi. Bianca, por favor, tá empregadíssima. Bianca. Bianca, ela te chamou de maconheira. Ela te chamou de maconheira. Suma daqui. Ela te chamou de maconheira. E você também. Essa é o quê? Ela é maconheira. Isso não é da sua conta. Acaba com isso. Tome banho. Tome vergonha. Eu ia pegar ela. Bão desfazada. Venha então arrumar confusão. Que raiva é a gente que ela tem de você? Você brigou como que ela tem de você? Não, que raiva. Que raiva. Caralho. Você tá bêbada. Eu nunca vi. Não, filho de caçou a cavada. Porque você brigou desse jeito, minha filha. Eu nunca vi um negócio desse jeito. Minha filha. Eu nunca vi um negócio desse jeito. Minha filha. O que você fez com ela? O que deram a ela? O que você fez com ela? Você deu o que a ela? Olha. Mulher, você usou a cura. Ela fez o que com ela? Rorosa. Gente, eu só vi a confusão. Eu não sei do nada. Bom, nem da próxima. Você não vem mais. Olha. Olha, eu pedi uma raiva aqui. Foi ela. Foi ela. Você pediu raiva. Ela pediu raiva. Você pediu raiva aqui. É pra mim, Carlinhos. Não é pra ela, não. Ei, Jusson. Não, não. É, Jusson. Ah, eu te fui. Você pediu. Rápido. Acenda a luz. Acenda a luz. Acenda. Minha filha. Minha filha. Que deram a você na noite passada. Entra ali ainda. Gente, eu nunca vi essa mulher da vida. Calma, filha. Gente, eu vou encerrando por aqui. Eu vou encerrando por aqui. Que a dama de coçota, cc. Eu não tô vendo o negócio da minha rádio. Graças a Deus, filha. É, bateu. Gente, segura ela. Gente, segura ela. Gente, segura ela. Gente, segura ela. Aqui escorrega. Parou. 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 O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Pô, Ney, voltando a sua cara. Tá filha da pele. Vai me dar trabalho. Minha, cadê? Você fez essa mulher, hein? Pô, Ney. Você quer fazer graça, é? Quer fazer graça, palhaça. Quer fazer graça, é? O que foi isso? Minha. Causou uma mini treta gigantesca na festa. Ó. Seu anão causou o maior problema. Cara, anão causou o maior problema do evento. Eu fiquei, eu não sabia se era real, se era fake. Eu só quero dar polo e pensar no que é brilho. Bianca. Ela vai entrar no soletério. Você deu o que a polo, hein? Você que deu, você que pula. Você que não sabe o que é o que era você. Gente, foi uma treta. Como é que tá acontecendo aqui, galera? Eu sei lá. O que é que tá acontecendo aqui? Você entende, Bianca? Eu sou a última. Você entende? A gente conversou e você me passou a visão. Pelo menos eu preciso descansar. Eu pudei o que na bebida do polo? Ah, era só o que me faltava. Então muda a imaginação, mas você sabe, né? Meu Deus. Amigo, eu não sei se eu estou louco e ninguém me avisou. Olha a loucura. E ela veio por amor. Apenas por amor. Eu também creio os seus defeitos. Eu também amei sempre. Eu também amei sempre. Eu também amei sempre.